Bem, gente, estão preparadas para a nossa intimidade? Eu acho que vocês não estão preparadas. Vocês meninas não estão preparadas, vocês homens. Porque a nossa intimidade de hoje, ele é nascido em Pirinópolis, no interior de Goiás. Ele sempre foi precoce. Começou a vida profissional ainda na adolescência, como office boy de um banco. Se casou pela primeira vez aos 15 anos. E logo teve seu primeiro filho, Wesley. Em 1990, se juntou a seu irmão, Zezé. E juntos se tornaram o fenômeno da música sertaneja, vendendo milhões de discos. Vamos invadir a intimidade do cantor, Luciano. Quanta gente, a gente, deixando pra trás. Mas tem coisa... Vamos juntos bater bastante palmas para a nossa intimidade de hoje, gente. Nesse domingo de Páscoa, são 3 horas e 10 minutos. E eu convido você, Luiz, a sentar com o nosso sofazinho. Pode escolher o ar, Luciano. Pode escolher o ar. Pode escolher o ar, Luciano. Pode escolher o ar, Luciano. Pode escolher o ar, Luciano. Que você usa. Porque eu vi no vídeo show que ele bota a letrinha e borda. Por quê? Porque eles te roubavam muito... As meninas roubavam muita cuequinha no hotel e... Não. É porque antigamente, né? Uns 2 anos, 3 anos atrás, eu e o Zezé usávamos o mesmo tipo. O mesmo tipo de cueca. Aí eu mandava bordar e continuei bordando. Luciano, tanto nas cuecas como nas meias também. Ah, pra não se misturar. Posso ver? Não é melhor ver a meia? Não, quero ver aqui. Eu acho que essa eu não tenho. Ah, que decepção se não tiver. Essa eu não tenho. Não, essa eu não tenho, porque eu só uso cueca preta. E hoje eu tive que usar branca por causa da calça. Tu só usa cueca preta? Por quê? Eu gosto só de cueca preta e meia preta. Agora mais a meia eu tenho. Ah, não tem graça, né? Mas a cueca... Tá bom. Tem bordar na branquinha também. O que você faz? Você guarda as calcinhas sutiãs que você recebe das fãs? Porque você ganha muitas calcinhas sutiãs. Guardamos tudo. Tudo limpinha? Ou não? Hã? Todas limpinhas? Ah, algumas elas tiram na hora e jogam. Mas a gente tem um cuidado muito especial de guardar. Eu guardo não só isso. De lavar, de lavar primeiro. Eu guardo tudo. Eu guardo os ursinhos, mas por incrível que pareça, nós recebemos muito mais ursinhos de pelúcia, gargantilha, isso aqui eu ganhei de uma fã, anéis, enfim, tudo, todo tipo de presente. A gente guarda tudo. Hoje nós temos um galpão na minha fazenda onde guardamos tudo isso. Que beleza, né, Lu? Graças a Deus. E você já recebeu alguma coisa assim muito rara, esquisita, estranha, de alguma fã? Não, propostas, né? Ah, proposta indecente? Foi? Conta pra gente, qual foi? Não, se eu falar uma proposta aqui eu vou estar de repente ofendendo a menina. Não precisa dizer o nome nem nada, a gente nunca vai saber. Mas se eu falar da proposta ela vai saber quem foi que mandou ela. Ah, mas ela vai saber? Ninguém mais aqui vai saber que foi ela. Só ela vai ficar sabendo. Não, não quer falar? Foi dinheiro? Foi? É. Foi dinheiro? É, já tentaram contratar, tanto eu quanto o Zezé, pagando pra passar, não uma noite junto, mas pra cantar somente pra ela. Já mandaram em carta, já mandaram, uma vez ligou na época não era nem Brasil Business ainda, era Inter Show pra contratar o Zezé pra passar uma noite. Tentou contratar de todo jeito, falaram, não, mas não é assim não, mas eu quero, eu quero, eu pago o dobro, o triplo. O dobro? Pra ficar, ai, menino, que babado forte. Eu conto do Zezé, eu não conto as minhas, porque ainda é do Zezé. Agora tá na moda posar nu, você posaria? Não. Não, eu acho que eu não tenho o biotipo, assim, ideal pra posar nu. Não, hoje, hoje as pessoas falam, ah, lindo, maravilhoso, mas eu acho porque nós fazemos um trabalho que nós passamos uma ilusão. Você não se acha bonito? Não. Não, por quê? Nem gostosinho? Bonito, lindo, assim, linda, é você. Ah, tá bom. Aí, 1 metro e 4, os olhos verdes, enfim. 77. Quanto? 1 metro e 77. Caramba, mais alto ainda. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, mas se você fotografasse nu, não ia ficar legal, assim? Eu fotografei uma vez, nu. Nu? Fotografei. Pra revista? Não, pra colocar nas costas de um blazer meu. Então eu fiquei nu, me fotografaram, aí fizeram o fotômetro. Então você deve ter a parte de trás bem feitinha. Tava meio... Tá melhor hoje, porque eu emagrecii 10 quilos, né? Eu tinha que fazer hoje. Faz! Você podia vir a próxima roupa a todo o planeta, você podia vir assim. A gente ia gostar de ver. Vou trazer, vou trazer. É nu mesmo. Ah, mas é uma coisa interessante. Eu acho que só eu tenho, né? O próprio corpo, assim... De costas ali. De costas. Podia botar um plástico, então, tudo transparente, logo atrás. Não, aí não. Ué, se é pra mostrar foto... Não, fotolito fica assim, meio embaçado, assim, as pessoas falam, o que é aquilo? Eu acho que também, depois do contempo, o bafinho do calor, vai ficar todo embaçado. Então, já pensou? Escorrendo, assim. Lindo, maravilhoso. Luciano lá, todo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Escuta, Lu. Deixa eu fazer só mais uma pergunta íntima, depois eu vou fazer uma pergunta mais séria, tá? Só uma pergunta íntima. O que uma mulher tem que ter pra deixar você louco? Não precisa ter nada. Eu acho que vai de pele, né? Aí você conhece a pessoa no olhar e você acaba se interessando, ela se interessando por você. Acho que não tem que ter um biotipo ideal pra conquistar o Luciano. Eu acho que nenhuma pessoa tem que ter um biotipo especial pra conquistar alguém. Uma coisa mais de pele, de cheiro, de alma. No começo, no começo da minha carreira, eu era muito mais carnal, sabe? Mais assim de cama, cama, cama. Hoje não. Hoje eu tô... Tô com quantos anos, Lu? 26. Parou cedo. O quê? Acalmou cedo. Acalmou cedo. Não, mas você acaba... O nosso trabalho acaba fazendo com que você passe a aceitar isso de uma outra maneira. Porque a partir do momento que você fica um dia com uma, um dia com outra e depois com outra... Porque o que acontece é isso. O artista que fala, nunca namorei uma fã. Nunca deu um beijo numa fã. Ele tá mentindo. Porque fã é uma mulher como todas as outras. Entendeu? Então eu já fiquei, já beijei, já namorei. Namorei durante três anos uma menina que foi minha fã. Conheci no show, dando autógrafo pra ela. E namoramos durante três anos. Entendeu? Primeiro tem que ser só fã pra depois gostar de você, eu acho, né? Tem que se admirar como profissional. Ou seja, tem que ser só fã. Eu acho que eu sou muito mais fã do meu público do que eles de mim. Então, né? Tem que ser só fã pra você também ter essa admiração. Deixa eu te falar uma coisa, Lu. Eu conheço um pouco, né? Mas, depois desse acontecido aí, essa violência, esse acidente, essa desgraça, essa coisa horrível que aconteceu com o teu irmão, eu acho que, evidentemente, você aprendeu muita coisa com isso e você mudou, né? Claro, qualquer pessoa mudaria. Então, a pessoa que eu conhecia antes, eu acho que hoje é uma pessoa diferente. É isso que eu queria que você falasse dessa diferença. Em que que você mudou? Eu, no começo, eu fiquei muito revoltado, porque eu queria demonstrar uma coisa que eu não era. Eu queria ser forte, ajudar. Pela primeira vez, eu senti que o Zezé precisava de mim. O Zezé, o Emanuel, minha família. Porque quando nós recebemos a notícia, o Zezé tomou um bar que ele não sabia como reagir. E eu senti, eu meio que na obrigação de tomar a frente ali junto com o Emanuel. E eu não sou essa pessoa, eu não sou a pessoa ideal pra fazer isso. Eu comecei a fazer. E depois eu, aquela máscara de super-homem acabou caindo. Entendeu? E graças a Deus, meus irmãos, tanto o Emanuel quanto o Zezé, conduziram bem a situação e graças a Deus, o resultado que foi. Mas eu fiquei muito revoltado. Eu acho que de toda a minha família, eu acho que eu sou uma pessoa que ainda continua um pouco revoltada. Eu não aceitei e não aceito até hoje. E se houver justiça, essas pessoas vão pagar o que fizeram. Todas elas vão pagar. Eu não gosto nem de falar muito, porque eu falo muito pra emoção, do coração. Então eu acabo falando algumas coisas que depois pessoas que trabalham comigo, vão recriminar, vão falar, você não devia falar isso, como eu já falei algumas coisas. As pessoas até interpretaram errado. Entendeu? Deixa o teu coração falar aí. Então eu... Então as pessoas interpretam até errado o que eu quero passar. Mas na verdade é que eu tô passando de coração, tô passando aquilo que eu sinto. Então eu não gosto nem muito de falar. Lu, o Zezé ainda é o teu ídolo? Com certeza. Porque você ficou um tempo sem falar com ele, você ficou um pouco, como você disse, passou por muitas fases de revolta, de não entender por que as coisas, essa demora. Aí foi por isso, de repente, a maneira de você mostrar tua revolta, você ficou sem falar com ele um tempo. Mas você sempre me disse que você tem o teu irmão e sempre teve o teu irmão como ídolo. Ele continua sendo o teu ídolo? Com certeza. Eu fiquei afastado do Zezé, na verdade, quando eu voltei da viagem. Não foi por briga, não foi por... Foi porque, assim, eu cheguei. Fiquei 16 dias fora. Né? E aí eu chego e vou ficar procurando. Ele já tava com um monte de problemas. Eu sabia tudo que tava acontecendo aqui. Tanto ele quanto o Emanuel. Eu ia pegar e ficar lá procurando ele pra saber as coisas. Então nós ficamos afastados. Mas não que isso fosse uma coisa imposta por estar revoltado, por estar com raiva. Jamais ficaria com raiva do meu irmão. Meu irmão, já falei, ele é pai, filho, espírito. Só não é santo pra mim. Mas é uma pessoa que eu... Que eu amo muito. Você sempre demonstrou isso, né, amor? E respeito muito. Eu respeito. E ele foi, assim, de uma... De um pulso muito forte pra conduzir toda essa situação junto com meu irmão Emanuel. Então as pessoas que eu mais admiro hoje, com certeza, no mundo, é o Zezé, o Emanuel e o meu irmão Wellington. Por ter segurado tudo isso. E depois que tudo aconteceu, ele demonstrou uma confiança, uma fé muito maior do que aquela que eu tenho. E que eu acho que eu tenho que... Tu nem sabia que tu tinha, né, de repente. Tu nem sabia que tinha essa fé, né? E eu vou ter que trilhar bastante ainda, apanhar bastante pra ter o tamanho da fé que o Hélito tem. E da força que ele tem. O que que te faz sentir medo hoje? O que te deixa com muito medo? Algumas semanas atrás, algum... Eu poderia... Eu sei o que que te deixaria com medo hoje, eu não sei. O que que é? A única coisa que eu tenho medo hoje é de perder um ente querido. Porque eu tive a beira disso. Eu tive dias que eu achei, eu não vou mais ver meu irmão. O resto eu não tenho mais. Eu não tenho medo de mais nada. A morte, então, pra você é uma coisa que... É consequência. Eu não tenho medo. Eu espero ela aqui, espero ela amanhã. Eu não tenho medo. Prefiro morrer primeiro do que ver alguém morrer. Eu prefiro morrer. Prefiro morrer primeiro. Eu não conseguiria, eu não consigo, eu não conseguiria suportar a dor de perder uma pessoa que eu amo. Com certeza. Lu. Esse programa é ao vivo. No programa ao vivo a gente tem muita coisa, sim. Eu gostaria que você deixasse o seu coração falar, porque você é uma pessoa transparente. Você é uma pessoa que mostra muito mais a emoção do que a razão. Ou seja, você é coração. E eu queria que você falasse o que você... O que você sentiu vontade agora, antes da gente fazer nossa rapidinha. Porque esse público aqui, esse público que tá aqui no planeta, esse público que te adora, No Brasil todo, que continua te admirando, você e o seu irmão, e demonstrando carinho. Eu acho que gostaria de ouvir você falar. Então eu não vou fazer uma intimidade agora com você. Eu queria que você aproveitasse esse espaço. Passe por cima das pessoas que dizem que você não deveria falar o que não deve falar. Eu gostaria de saber se o seu coração tem espaço pra perdoar. Eu gostaria de saber se o seu coração tem espaço pra amar. Eu gostaria de saber se o teu coração tem espaço pra passar por todas as coisas que ainda vão vir aí. A frente, por favor. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas que viram falando uns dias atrás Que eu não acreditava na justiça divina. Eu quis dizer o seguinte, eu acredito na justiça divina. Mas pras pessoas que merecem essa justiça, porque essas pessoas que fizeram isso com o meu irmão não merecem. Entendeu? Porque essas pessoas que fizeram isso, eles vão sair. O sistema, hoje no Brasil, de prisão, todo mundo sabe e não consegue segurar essas pessoas lá. E elas não merecem. Não merecem a justiça divina. Elas têm que ser punidas. Então se perguntarem pra mim hoje, você é a favor da pena de morte? Sou. E não perdoo. Não perdoo. Meu coração não tem espaço pra perdoar essas pessoas que fizeram isso com o meu irmão, que fizeram isso com a minha família. E eu desejo pra eles o mesmo que eles fizeram com a minha família, ou até pior. Desculpa. Eu quero dizer mais uma vez, acredito muito em Deus. Acredito em Deus. Acredito em Jesus Cristo. Sou uma pessoa temente demais a Deus. Mas essas pessoas não têm Deus no coração. Senão elas não fariam o que eles fizeram com o meu irmão. Então, essas pessoas merecem isso que eu acabei de falar. Deus é amor. Elas vão ter Deus no coração, né? Deixa eu te fazer então uma rapidinha aqui. Me fala o que vem à sua cabeça, tá, Lu? Vida. Vida. Tudo isso aqui. Família. Família é o alicerce de tudo. Amor. Amor, o que eu sinto pelos meus filhos. Paz. Não temos mais. Justiça. Também não. Deus. Está nos punindo por alguma coisa. Uma frase. Xuxa, eu te amo. Amor. 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 Isso. O que é esse amor? 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 Posso falar uma coisa? Eu já realizei dois sonhos aqui. Um foi gritar, Xuxa, eu te amo. Agora aqui, agora eu tenho o primeiro. Eu sempre tenho vontade de fazer. Quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para você. Lembra que eu já falei que a gente não pode ficar juntos conversando, que sempre dá nisso? É lindo, não é? Feliz Páscoa, Lula. Feliz Páscoa. E que Deus te dê a paz do nosso coração. Te dê muita luz. Que te proteja. Você e sua família. Qualquer coisa ruim que dá, fé, chega, vai passar a gente, vai passar. Por favor, gente, vamos bater palmas aqui para os nossos convidados. E aí E aí E aí E aí